Olá gente, tudo bem? Voltei para mais um vídeo e o vídeo de hoje vai ser uma maquinhagem, vai ser uma maquiagem para formatura que me pediram aqui e eu vim fazer, eu só não me lembro quem pediu, que agora eu não anotei, nem lembro onde anotei, no meio dos comentários, procurei, procurei e não achei quem me pediu, mas quem me pediu vai saber, então eu resolvi reproduzir essa make, eu espero que você tenha muito gostado quem pediu e vamos largar de enrolação e vamos para o vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL